O neoliberalismo é uma ideologia política e econômica que busca promover a liberdade de mercado e reduzir a intervenção do governo na economia, mas gera polarização entre seus defensores e críticos. Com o crescimento da globalização, a implementação do neoliberalismo tem gerado debates intensos sobre suas consequências para a sociedade e a economia, levantando questões sobre quem realmente se beneficia dessas políticas. Nos últimos anos, o neoliberalismo tem sido um tema central nas discussões sobre reforma econômica e justiça social, gerando vozes tanto a favor quanto contra suas práticas e resultados. À medida que as desigualdades aumentam, muitos argumentam que o neoliberalismo falhou em proporcionar um crescimento equitativo, levando a um movimento crescente por alternativas que priorizam o bem-estar social. Em resposta às dificuldades apresentadas pelo neoliberalismo, iniciativas comunitárias econômicas têm surgido como formas de resistência e busca por soluções mais inclusivas.